Muito obrigada, pôneis, por virem à inauguração do novo Jardim Comunitário da Magia de Marte IMB. Esse lugar é de vocês, para plantarem comida, cultivarem amizades e se divertirem nos campos. É com você, Jerefe Hit. Obrigado, Sunny. Eu estou muito feliz, hein? É, é! Esse é o meu amigo! Nenhum pônei interrompe enquanto ele fala. Oh, ah, obrigado, Izzy. Bem-vindos, pôneis! Como a Sunny disse, esse jardim é o melhor lugar da cidade para aprender a cultivar a sua magia de pônei terrestre. Magia de flora! Nota mental. Poderes de pôneis terrestres são chamados de magia de flora. Hum, gostei! Não interrompe ele! Continua falando o que você estava falando. Ah, obrigado, Izzy. Então é! É assim que chamamos. Bom, devido à magia flutuante dos unicórnios e a de voo dos pegasus, é natural chamarmos de flora. Hã? Tem razão, Toruga. Eu estou enrolando. Como o xerife de Maritime Bay, é meu dever e minha grande honra dedicar esse belo jardim. Cada um vai ter um espaço próprio? Sim. Existem lugares para a prática, para você soltar e crescer em sul. Liberou, galera! O melhor lugar é o meu! Está brincando? Tem espaço para todos os pôneis! Obrigado, Toruga. Eu sou bom em discursos assim. Talvez até demais. Ei! É onde virar? Tem que iluminar! Boas marcas conquistamos, se unidos nós estamos. Com o sol melhoramos e arrasamos. Ei! Cada pônei onde estiver, nós podemos perceber. É só concentrar pra brilhar. Nossa marca espalhar, vamos identificar. A hora chegou, vem cá, brilhar, brilhar. Esse lugar aqui é meu, hein? Como é que é? Não se preocupe, eu dou um jeito. O que está acontecendo? Meu discurso deixou os pôneis terrestres animados até demais. E eles estão pisoteando tudo. E o que vamos fazer? Cuidado com os cascos, pôneis! Mas também não se preocupem. Com um toque de amor, nós podemos dar um jeito nisso. Ah, é. Eu acho que a gente consegue. Que legal! Nossa, que legal! Que incrível! Cuidado aí! Não queremos mais mirtilo em nossos cascos ou nas nossas crinas. E é por isso que um espaço especialmente pra praticar é perfeito. E olha pra todas essas frutas incríveis, como essas. O que que é isso, hein? Peranana melões. Tá bom, isso soa muito delicioso. Então vamos nessa usar a criatividade, pôneis. Mas vamos tomar cuidado com... Ah, os animaizinhos. Ai, eu mal posso cascreditar nisso. É como um desfile, mas sem querer. Cascreditar? É isso mesmo! Olha pra esses animais correndo juntos por aí. Boa ideia, Izzy! Animais fofinhos dão ótimas fotos. Não acredito. Não tenho nem palavras. Cascredito! Funciona sempre que você cascredita ou não em certas coisas. Ai, não! Eles estão devolando pra casa de cristal. Vamos sair do caminho! Eu consegui! Acho que eu não consegui. Bom, mas eu consegui. Atchim! Atchim! E...postado! Ótimo! Por que vocês estão aí sentadas? Eu preciso de ajuda com os bichinhos. Será que não dá pra pedir pra eles sossegarem? Você fala com os animais. Não quer dizer que eles me ouvem. Podem me ajudar. Desculpa, o quê? Eu não ouvi. Viu, Zou? É, claro. Seríamos suas delegadas. Valeu, porque enquanto vocês cuidam disso, eu tenho que voltar para o jardim. A Sunny tá meio estressada. Não se estresse, Sunny. Agora nós somos delegadas e estamos aqui pra ajudar. Cloudpuff, o que você tá fazendo aqui? Tá de olho na pipa e na zipe para a Rainha Raven, né? É, isso parece bem tedioso. Quer me ajudar, então? A magia que está a faltar. Minha luz de alicórnio pode conjurar. Você precisa de alguma coisa? Eu estava indo bem até você estragar a minha concentração. Você sabe que meu poder está comprometido. Não, não sabia. Resposta certa, mas não muda o fato de que ainda não é o suficiente. A magia está de volta, Misty. E todos aqueles pôneis bobinhos a têm por acidente. Acidente? Podemos tentar também. Para! Essa magia da união é só uma faísca. Somente eu posso ter a chama. Não deve se apegar, Misty. É um sinal de fraqueza. Ah, não é isso. Eu só fiquei impressionada com a sua magia. É claro que ficou. Nada é mais importante que a magia. E quando o meu rato mágico invadir a casa mágica deles, eu finalmente vou saber o segredo de como eles estão canalizando a magia prismática. Sonny, você está bem? Estou. Eu só estou servindo algumas vitaminas. E você, está bem? Estou. Estou só cuidando dos animais. Ótimo. Então está tudo bem. Ah, pena que meu discurso foi um completo desastre. Eu estraguei tudo? Que nada. Na real, acho que deu uma chance aos pôneis de treinarem sua magia enquanto arrumavam a bagunça. Foi tudo, ó, facinho, facinho. Como assim foi facinho, facinho? Facinho para você, né? Você não é xerife. Espera aí, como assim? Ah, esse era para ter sido o meu momento. Eu tinha uma tesoura grande. Eu estou no comando. Eu não deveria estar incentivando o caos e as vitaminas. Caos e vitaminas? Isso sim é uma manchete. O que as vitaminas têm de errado? Nada, mas eu tenho o trabalho mais difícil de todos os pôneis. Que pônei repara nisso? E você? Você reparou o quanto eu estou trabalhando duro? Eu estava aqui o tempo todo fazendo vitaminas durante toda essa nossa conversa. Verdade, mas qual é? Não se compara a ser xerife. Ah, compara sim. É mais fácil do que manter a ordem. Bem, eles estão vindo direto para cá. Ah, mas eu tenho um plano. Eu acho que temos que pará-los. Muito esperta. Qual é o plano? É isso. Esse é o plano. Cuidado. Eu acho que você não entende que eu estou sob pressão o tempo todo. É claro que eu entendo. E você sabe como é difícil na vida ser o alicórnio de My Time Bay? Sabe por quê? Está todo mundo me observando e eu tenho que ser a pônei com o que eles podem contar. Eu também. O xerife é o pilar de uma comunidade, sabia? Você não entende como é ser eu. E nunca vai entender. Pronto, de volta aqui para fora. Quem é o coelho fofinho? É você sim. É você. Claudio Poff, o que você está fazendo aqui? A mamãe te mandou para me vigiar, não foi? Você é tão fofinho, meu bebedinho. Sejam felizes, pôneis. Sigam seus instintos e cuidem-se. Hit, você não está ajudando. Tem uma fila e nenhum pônei está pedindo nada que tem no menu. Precisamos de ordem e tem que ser para já. Faz o que você achar mais certo, sacou? Segue o fluxo. Isso. Opo, opo, opo. Melhor pegar esse copo. Eles estão estranhos. Muito, muito estranhos. Oi, amigos. E aí? Ocupado, Zip. E aí, Zip. Quer me ajudar a mostrar o Jardim Mágico para os pôneis? Por que você está falando assim? Eu entendo que você quer alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que... Hum, talvez piranã na melão? Isso não faz sentido. Vocês parecem, como é que eu vou dizer, inquietos. Mas é, desde que o Hit começou com essa discussão, eu estou inquieta. Quê? Nada a ver. Você começou. Hum. Ah. Sonny, Hit, parem. Então, não se assustem, mas... Suas Kiro e Marcos estão trocadas. Elas estão? Elas estão! Não, 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 não. Como isso aconteceu? Me fala. Eu não sei. Mas eu vou descobrir tudinho. Quando exatamente vocês começaram a se sentir diferentes? Foi quando eu estava explicando para o Hit como não é fácil administrar o quiosque de vitaminas. E aí eu falei que... Eu sabia sim, mas que nem se compara a pressão de ser xerife. Hum, hum. E depois? Aí o Spark arrotou. Aquilo não foi um arroto, foi um soluço. Não, não foi. Que o Remarks trocadas e personalidades também. Eu acho que eu sei o que está acontecendo aqui. Eu volto no bater de asas. Espera, não vai nos ajudar a descobrir como reverter isso? Não, até eu confirmar minha teoria. Ah, então... Já que estamos presos assim, eu vou fazer o seu trabalho por enquanto. Boa! E eu vou relaxar fazendo o seu. Não tanto quanto eu. Quem dera. Muito bem. Quem quer vitamina... Bora, bichinhos. Xerife Sunny aqui. Vamos levar vocês de volta para suas casas. Beleza. Muito bem, bichinhos. Tem uma xerife nova na área. Vocês conseguem me entender, não conseguem? Ai! Por que vocês não estão me escutando? Isso não é nada bom, hein? Peguei. Não se preocupe. Vamos conseguir. Agora fica. Olha só o que eu encontrei. Lanchinho doido. Perfeito para Cloud Puppy ou qualquer outro bichinho que precisa muito ser convencido a ir para fora logo. Ai, isso é perfeito. Tá funcionando. O rótulo não falava nada disso. Olha o lado bom, Lizzie. Dava uma gracinha. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Que gracinha. Agora que estamos lá dentro, é só uma questão de tempo até que eu obtenha o que alimenta aquela magia prismática. Então poderemos pegar seus poderes e recuperar sua magia de alicórnio? E ocuparei o meu lugar de direito, reinando por toda equéstria, como os alicórnios são destinados a fazer. E eu vou garantir que aqueles pôneis da amizade não usem sua magia nunca mais. Calma. Isso inclusive eu? Não seja tola, Misty. Você vai poder manter seus poderes quando você ganhar sua cutie Mark. Se você provar para mim que você é digna de uma. Eu vou. Faço qualquer coisa. Por que eles não vão embora? Nunca mais vamos morar em um lugar normal. Vai ser assim de agora em diante. Não se preocupe. Estou aqui para falar com os animais. Sem ofensas, mas isso não é mais a vibe do Hit? Hoje não. Atenção, amigos animais. É hora de dar no pé. Mas, ai, eu sei que vocês me entenderam. Parece que a Sunny trocou de marcas com o Hit. Mas ainda não tem todos os poderes dele. Está fazendo o quê? Suas anotações? Não fica aí, parado. Eu vou ajudar aqui. Não dá. Estou trabalhando. Casco e coração. Isso não é tão difícil. Não sei o que a Sunny estava falando. Só tem que seguir as regras. Quer dizer, receitas. Só tem que seguir as receitas. Com licença. Minha vitamina está muito cremosa. Eu quero pedaços. Quê? Mas eu segui a receita. Esse é o problema. A Sunny improvisa na hora. Tá bom. Eu faço outra um pouco mais pedaçuda. Oi, oi, oi. Eu vou querer a de sempre. E o que é a de sempre? É a vitamina que eu sempre peço. A Sunny sabe qual é. A Sunny também bate papo enquanto bate as frutas. E você está quieto demais. Ela também faz coisa. Você receita é o de sempre, bate papo? Eu não sabia que a Sunny tinha que fazer tudo isso. Achei que era só bater as frutas. É. O padrão da Sunny... Parece que essa troca não está funcionando para você. Por que você acha isso? Até o meu sabor... É verdade. Eu também. Tá bom. Chega. Eu admito. Eu não consigo ser a Sunny. Como é que eu fui pegar a cutie mark dela? Eu acho que eu tenho uma ideia. Mas me conta a história mais uma vez. Bom, primeiro eu e a Sunny estávamos discutindo sobre quem tem o trabalho mais fácil. E eu falei que claramente era ela. Mas o Spark não parava de soluçar a magia do Sopro de Dragão. A Sunny pode salvar a magia do Sopro de Dragão. Magia Sopro de Dragão? É isso. Só pode ser isso. Isso o quê? Ah, ah... Eu achei horrível. A Sunny está em apuros lá em casa. Tem animais por toda a parte. Tem mesmo? Ela está? Tenho que salvá-la. E você deveria ter começado com isso, detetive. Não se preocupem, pônis. A Sunny volta já. Ufa! Ele é bom xerife. Mas não sabe sequer fazer uma boa vitamina. Epa! Para a esquerda! Eu vou por cima! Parem! Bichinhos, me escutem! Eu sei que vocês estão me ouvindo! Sunny, o Hitch está em apuros. Ele precisa de você. Ele está? Precisa? A Hitch! Espero que isso funcione. Eu tenho que ajudar a Sunny! Eu tenho que ajudar o Hitch! Ai! Espero que eu não piore as coisas. Sunny? Hitch? Foi mal. Eu achei que era fácil ser você. Mas não é. Também peço desculpas. Eu não acho que é fácil ser você. Você é um pilar da comunidade. Você também é. Talvez sejamos bons no que fazemos por causa de quem somos. Bom, nenhum pônei pode ser o Hitch como você. E nenhum pônei pode ser a Sunny como você. Está pensando no que eu estou pensando? Estou sim! Toque de casca especial! Dois em cima, dois embaixo. Hitch é um potrinho. Sunny quer um ovo frito dentro de um pãozinho. Bom trabalho, detetive. Eu acho que estou começando a entender essa coisa de magia de Cutie Mark. Então, acha que dá tempo de arrumar toda a bagunça que fizemos hoje? Só se fizermos o que cada um faz de melhor. Ops! Deve ter amassado quando batemos. Eu não sei quanto tempo mais vamos conseguir fazer isso. Não! O xerife Hitch está aqui, amiguinhos. Vamos lá. Uau! É um milagre. Ouvi dizer que não estão se comportando. Aqui sua vitamina pedaçuda. Aqui é de sempre. Oh, está lendo um livro novo, Seychelles? Sim. É sobre essa árvore que dá cristais especiais chamados elementos. Que legal! Conta mais. Depois de vocês, podem ir. Obrigado pela visita, amiguinhos. Olha só pra isso. Parece que nos demos muito bem assim que começamos a fazer o que somos bons fazendo. É, isso mesmo. Já foram todos? Spark, deixa o rato em paz. Vocês viram isso? Ele fez... Era um rato ou um fantasma? Total de mistérios diários. Três. Troca de Cutie Mark, rato que desaparece e... Essa vitamina. Hum, não está com gosto certo. Eu sei o que está faltando. Ah, era isso. Caso encerrado. Hoje foi uma loucura, hein? Pois é, eu nem consigo cá acreditar. Mas que bom que tudo está em ordem novamente. Isso sim, parece algo que o Hit diria. Ai, não. De novo, não. Finalmente! Está tudo ficando muito claro. Misty! Senhor Paline? Preciso que você invada a casa de cristal e pegue aquela lanterna. Ela tem poder. Poder prismático. Ah, posso ficar com ele? Como um amiguinho. Não! Nada de amigos. Quando se tem um trabalho a fazer. Mantenha o foco. Sim, meu Paline. Estou pronta. Valeu pela ajuda. Eu estou feliz em ajudar a manter as coisas correndo bem, contanto que não sejam as vitaminas. Eu estou feliz só de ter o jardim oficialmente aberto. Mesmo se os animais ainda estiverem receosos de voltarem para lá. Ah! Ai, ai! Sonny, Hit, venham ver isso. O que aconteceu? Veja você mesma. Ah! O que é tudo isso? É o seu quentinho dos bichinhos. Agora os animais têm um lugar para relaxar se o jardim se tornar magicamente caótico. Ou se eles quiserem somente passar um tempo com o seu melhor amigão, Hit. Demais! Vitamina de alpiste? Claro, eu falo para você adicionar ao menu. Por que não? Como é, Toruga? Sim, alface também é legal. Parece que vocês dois se acertaram mesmo, né? Eu acho que nós tínhamos que nos colocar na ferradura um do outro, mesmo que não quiséssemos admitir. Simichu. Sparky, lembre-se que aqui comemos comida, não flores. Verdade. Ah, está bem. Não conheces as coisas boas e estás aprendendo a ser melhor. Ah, é sério? Ai, não, 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 não. Não me referia a que praticaras hoje. Sparky, alto! Sparky, detente! Oh, Sparky, espera! Sparky! Ok, já corraste o suficiente por hoje. O que você tem? Você está como se fosse uma misteriosa presença oculta em as sombras, exatamente atrás de mim. Ei! Já deixe-lo luzir! Ei! Já deixe-lo brillar! Ei! Ei! Em qualquer lugar, cada poni não fará Com seu brilho, o lograrão Se compartilhar, já verás Que as qual coração dirás Ei, ponis unidos, tem que estar My Little Tony, deixa a marca La pijamada de unicornios Olá, amiga, como te chamas? Eu sou Yeezy Moonbow Misty, eu acabo de chegar ao pobo E eu tenho que ir, adeus Espera, espera, lembro quando eu acabava de chegar Onde vais? Te mostro o lugar? Eu... Ah, não te fijas em ele Seguramente só está emocionado de ver outro unicornio como eu Espera um minuto Unicornios Tu e eu, nós podemos ser Amigas, unicornio Ups, perdão, me disseram que meus abraços podem ser asfixiantes Isso é incrível Hice uma nova amiga-unicornio Puf, assim nada mais Bom, eu conheço muitos unicornios Mas não sei, contigo eu sinto que há algo... Diferente É sério? Sim Deve ser Porque tu és a minha primeira amiga-unicornio Aqui em Bahia, Yewamã Sim, deve ser por isso Sim, é o momento perfecto Porque eu me esqueci muito, Bridewood Estos dias Os árboles, as luzes Incluso os Jinxies Poderíamos passar horas platicando nossas experiências em Bridewood Porque as duas crescimos aí como unicornios Não? Sim, acho que... Ah, bom... E agora que te passa, Spark Spark? Misty é nossa amiga E celebraremos nosso encontro com... Uma tradicional pijamada de unicornios Que é isso? É a tradição de unicornios para quando conheces a uma nova amiga muito especial Jamais ouviu de ela? Ah, sim, por suposto Crei que havias dito lloramada Que é quando loras com uma amiga porque não tem almoço Como eu E por isso se me ocorreu Justo agora Tengo muita hambre Ah Então é oficial Haremos uma pijamada em o faro dos cristais esta noite Ah, esta noite? Mas não posso Porque tenho que fazer algo muito... Temos bocadilhos, televisão e música para criar o ambiente E essas almohadas de lá Ok, vou preparar tudo Até logo, Misty! O que é que posso ir à fiesta? Ah, Misty E você vai ficar em fiesta toda noite E você vai ficar em fiesta toda noite Até que roubem a linterna mágica de Sony Não acho que as fiestas sejam assim Jamais he ido a uma Mas você é a experta Quero que vayas a torre É um faro Me dá igual Entra aí e encontra Esa linterna Ele tem um cuerno como o meu E cascos como os meus E uma cara igual que a minha Parece que é um unicornio único E disse que Sparky Estava gruñendo? Me pergunto por que Ah, já sabe Sparky gruña a cada poni E a cada coisa Dicho criatura É um bebe dragão curioso É o que faz Falando disso É hora de levarme ao pequenin A estacion E começar a sua rutina Para ir a dormir É tarde Tengo que darme prisa Todavia me falta preparar Algumas coisas tradicionais Esta será a melhor Pijamada que um poni Há tenido En todo Bridalwood Perdón Bahia chegou a mar Digo Escuestria Bueno, eu creia que a minha fiesta de cumpleaños Havia sido épica Pero Creo que os estándares sempre subem A rodar as bolas de estambre A colgar as bolas A colgar as bolas Vou colgar Mascadas de colores Para crear el Ambiente Por todos los cascos de ecuestria Ah, já chegou Bienvenida ao Faro de los Cristales Misty Misty Eh, qual é o teu apellido? Del Faro Faro, eh, Faro Nos De las Farolas Bienvenida Misty de las Farolas A la melhor pijamada de unicornios de tu vida Que alegria conocerte Misty E se nos ha contado Que les conto? Quando dices que llegaste a Bahia llegó a mar Oh, eh, no dije Viniste de visita O te quedarás de forma permanente Sip, 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 amiga Te estás equivocando de ocasión No tienes que investigarla Misty es nuestra amiga Oh, y ya se nos hizo un poco tarde Vengan, unicornios Ja, ja, ja Oh Hmm Ja, ja, ja Terminaron los brillos Ta-daa-a-a-a-a ¡Aa-a-a-a-a! ¡Ah! Ja, 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 ja Sim, isso tem sentido. Expliquei isso. Muito tempo. Precisamos continuar. O arte da leitura de cascos foi na família Mumbo por gerações. Tudo começou com a tata da Abuela Buttons. Que interessante. É hora do té. Estas hojas de té são para ler, não para beberlas. Você lembra? Estacion de palomitas. Delicioso. Obrigado. Isso é o mais delicioso que eu provo em toda minha vida. Eu digo isso cada vez que eu como, porque eu como todo o tempo. Ou quando eu bebi em Red Bulls. Obviamente. Trutando nas colinas. É um clássico das pijamadas. Só temos 3 minutos para verla. Aqui vai. Não o vejo, Alty. Só sou um unicornio parado frente a outro unicornio, pedindo que compartilhe comigo. Que romântico. Oye, Issy, podemos ir mais lento? Sim, nem posso comer minhas palomitas de chocolate. Eu lhes ajudo a terminar. Mais lento? De hecho, é de mala suerte que não terminemos com tudo o que planeamos. De mala suerte? Eres tão graciosa. Não crees que é raro que Misty este tão perdida como nós? Dizem que cresceu em Red Bulls, mas parece que nunca está lá, Pip. Pip. Que segue, Issy. Pregúntale a Amatista. O que é isso? O que as conversas com os cristais é algo só de unicornios? Uau. Pfff. Pfff. Podes creerlo, Misty? Pfff. Por supuesto, é isso. É o que disse. E... Onde está o pequeno dragão? Não deveria estar... ...disfrutando da fiesta também? Ah, Sparky. Hitch limitou as noites de dragão niñera até que sepa controlar seu fogo de dragão. Fogo de dragão? É algo mágico? Como suas... Nuestras. Cutie Marks? Definitivamente é algo. Mas ainda não sabemos o que... Pode transformar toda tipo de coisas. Até as Cutie Marks. Pregúntale a Sony sobre seu cambio con Hitch. E agora, a minha parte favorita. Não minha outra parte favorita. Min outra outra parte favorita. É o Karaoke de Pijamada. Nós cantaremos os clásicos de Bridalwood. Até os potros se sabem. Claro. Por que não você e Misty fazem dueto e cantam? Enséñennos. Que brilhante ideia! Cantamos o coro juntas e depois você cantar os versos. Canta agora, dormir com amigos. É hora de sonar de cristais e gemas. Quando a noite chegou e os jogos foram feitos, e os seguros levaram seus cristais e... Seis! E... E... Encerrar os cascos. E a... Encerrar os cascos e jogar juntos. Porque! É... Uma festa! E... E... Encerrar... Quando... Se divertir com amigos. Eu acho que aprendemos versões diferentes. Está bem. Desculpe que não conhecemos muitas coisas de Unicornio, Sissi. Mas nos alegra aprender. E nos gostaria de fazer todas as coisas que você tem planeado. Aunque talvez nos tome um tempo. Obrigada, meninas. Talvez podamos continuar com a lista e cantarei a canção só mais tarde. Não, 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 não. Por supuesto que não. Eu cantarei contigo. Podemos jogar outro jogo todas juntas. O que parece a tradição em que equilibramos bolas de lana na cabeça e contamos até o número mais grande que conhecemos. Onde está essa linterna? Oh, isso me servirá. Opaline. Opaline. Ah, claro. Esta coisa não funciona dentro do faro. Opaline. Já entré. Mas não está a linterna. Agora, o que eu faço? Ai... Pensa, Misty. Debe haver uma forma de chegar ao faro onde estão os cristais. Debe estar aí junto com o prisma. Não volvas sem ela. Depois, o poder será nosso. Mejor, Misty. Mas é um maratão. Ve com calma. Não seja presumida. Por que não funciona? Ah! Não! Se deram conta. Se deram conta. Darnos conta de quê? De que... Ah! Que não sei usar essa coisa para poder ir ao baño. É muito vergonzoso. Você pensou que no ascensor estava o baño? Não, mas... Eu pensei que poderia gostar da vista. É uma tradição de Bridalwood, de que provavelmente não tinha ouvido nada. É a primeira tradição de Bridalwood que entendo. Me fascina gostar da vista. Talvez te invite a ir para outra vez. Mas o baño está lá embaixo. Obrigado, Zip. Me asegurarás de não perderme esta vez. Oiga, foi divertido. Mas acho que já acabou. Boa noite, amigas ponies. Não tenho muito sonho. E você, Pip? Ah! Não, não. Estou listo para mais... diversão, Zunny. Tem que contar histórias. Zunny! Como você sabia que fazemos isso em pijamas, Unicornio? Porque aqui também é uma tradição. Uh! Essa é a história dos Guardiães da Armonia e do princípio da Equestria. Ai, me encanta essa história. Há muito tempo, havia um Unicornio muito especial. Um Unicornio brilhante. Brilhante como o sol. Um dia, foi comisionada por a princesa para uma missão. Aprender sobre a amistade. Se mudou a Ponyville e conheceu Ponyes terrestres, Unicornios e Pegasos que se convirtieron em suas melhores amigas. Juntas, ensinou sobre o poder da unidade e como viver em harmonia com cada Pony en Equestria. Mas então, um dia, aconteceu um acidente mágico. Um Pony terrestre foi herido por um Unicornio. Todos os Ponyes começaram a pelear entre eles. A princesa, deseando proteger a seu reino e todos os Ponyes que habitavam, decidiu retirar o poder mágico aos três cristais antes de que se saísse do controle. Depois disso, os Ponyes terrestres só se sentiam a salvo com outros Ponyes terrestres. Os Unicornios com Unicornios e os Pegasos voavam em grupos. Os Ponyes galoparam, trotaram e voaram o mais longe possível com seus cristais, estabeleciéndose no que seria Altos de Céfiro, Bridalwood e Bahia e Guamar. E aí vivieron por muitos anos, até agora. Espera, mas essa não é a verdadeira história. Claro que sim. Nós mesmos reparamos a unidade dos cristais. Tal como. Por que? Que foi o que escutaste, Misty? Teniam razão sobre que a magia estava na Equestria al principio, mas a maioria provenia de um Pony. Que não era um Pony, na realidade, mas uma reina. Licornio. Su magia era demasiado poderosa. Estavam celosos de sua habilidade e a queriam só para eles. Então, a princesa roubou toda a magia à reina e a ocultou de alguma forma. Depois, a princesa criou uma burbuja encantada onde encerrou a Equestria para que a poderosa reina Licornio não pudesse encontrar sua magia ou o reino dos Pony nunca mais. A reina se quedou só, com um pequeno dejo de sua magia e seu poder, enquanto os outros Pony criaram cidades e construíam seu reino com sua magia roubada. Quê? É a versão real... Qual reino delas? archeador? Ai! Ai! ало, talvez inventei uma pequena parte... C certa ou inventada. Eita uma diferença que tem! As duas stories foram incrídicas! Especial, para a reina Licornio, Misty. Que...�... querido. Fui horno, tem mais? E scent…. É torno de 노 Gather entry… Eu nunca ouvi a ouvir, mas talvez crescemos em comunidades diferentes. Onde você disse que viviste exatamente? Sim, onde você viviste, Misty? Ah, em nenhum lugar, com nenhum pânico. E eu já deveria ir, porque ninguém me está esperando. Adeus! Espera, Misty! Não pode ir, fizemos essa festa para você. Oye, não foi minha intenção agobiar ela com minhas perguntas. Só tentava chegar ao fundo disso e descobrir a história real. Ah, história real? Quer saber a verdade, Sim? Minha primeira píjama em Bahia chegou ao mar. Quedou completa e absolutamente arruinada. Significa destrozada. A fiesta se acabou, Ponys. Mas ainda não temos que guardar tudo, Izzy. Sei que não saiu como planeaste, mas a noite ainda não termina. Sim, podemos seguir divertindo. Que lindas por tentá-lo, mas não é só porque Misty se foi. É que não é uma verdadeira píjama de unicornio, mas estamos em Bradlewood, amigas. Desearia poder... Acostar-me no suelo e mirar as ramas dos imensos árboles de Bradlewood meciéndose sobre mim. É o que eu fiz quando me sentia um pouco... apagada. Miren, me fascina viver aqui com vocês, amigas. Mas às vezes extraño minhas tradições de unicornio. E pensei que ter a Misty me ajudaria. E... E... Exatamente, que extrañas de Bradlewood? Se especifica. E... 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 Eu tenho que ir, eu tenho que sair daqui, já lhes disse demais, mas eu não posso ir, não sei a linterna, mas se eu volvo, me farão muitas perguntas e expõem minhas mentiras A menos que me escabule e chegue até o ascensor e o abra com o casco de alguém, mas de quem e como Será muito tarde para dizer que só era uma broma Ah, paletas heladas no verano, desfiles de moda loca no otoño, encender as rocas florescentes durante as fiestas Beberte debaixo de la... Podes distraer a Izzy mientras eu redecora um pouco? Claro, mas não acho que minha ajuda seja muito necessária Ven, é hora de dar um toque de bridal world a nosso paro Fugaces mientras contemplas o céu cubierto de estrelas Pasteles crujantes de unicornios, strudel com caramelo e sal Dejer bufandas para os armadillos Ok, deixa de enlistar coisas, Izzy, porque... Uno, dos, sorpresa! Ah! 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 É, é isso que eu tenho acesso ao lugar e ir de mirar as ramas como em voga Não... Não posso acreditar. Ah! 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 Habe? Ah! 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 Tenia hambre, e pensei que poderia ir ao horto e cultivar algumas bababayas, e depois me as comi todas, e por isso não traigo nenhuma. Alegra muito que você voltasse. Espero que você seja bem-vindo sempre. Oye, não lembra-te muito o nosso lindo rincão? Ah, sim. É como se me transportassem no tempo. E, na verdade, parece incrível. Sim. Atenção! Eu, Izzy Moonbow, de os Moonbow de Bridalwood. Claro que a cerimônia da pijama começa de novo. Queria cantar a canção dos unicornios? Eu conto a entrada. Cinco, seis, sete, oito. Ah, não é necessário. Insistimos. Sério? Já se aprendieron a letra? Bem, acho que não. Mas podemos tentar. Ok. Com Jerome de Bridalwood é Comp Miami. Com Madonna das reuniões para uma famaómica Cot glacier de Bridalwood, As começou as corridas pais Bem, Estina ami um fio. Mesha os mogis de rir. Adivisa de knocks. Aplastar seusöhóis. Aplastar um gong. Aplastar um gong. No verdade, eu ainda gostei mais. Até hoje. 'mattar! Aplausos Além disso, eu aprendi uma história completamente diferente sobre o origem da Equestria. E me contaram tudo sobre o fogo de dragão e o cambio das cutie marks. Também leímos cascos, comemos palomitas e decoramos cuernos. Espera, Misty, decoraron cuernos? Comiste palomitas? Houve leitura de cascos? Você divertiu com esses patéticos ponis? Não, não, por suposto que não. Foi uma leitura de cascos estratégica para reunir informação. Mas, em sério, alguma vez has provado as palomitas? Porque são uma delícia. E, obvio, foi uma forma de engaçar as ponis para que pensam que somos amigas. Te lo juro, não deixaram de falar e lembram, me dieron uma informação super secreta com a que chegaremos ao próximo nível, Palin, prometo. Hmm...